Aqui em São Paulo, você já viu quem está comigo, Lorival Santana, nosso analista de Internacional, assim como Fernanda Manhota também já aparecendo comigo. Lorival, deixa eu começar contigo que está aqui perto de mim. Esse dado é muito impressionante, 75 milhões de votos já foram depositados. Quer dizer, muito provavelmente a gente já tem uma tendência de quem será o novo ocupante da Casa Branca. A grande questão é quando esses votos vão começar a ser computados. Muito boa noite, Lorival Santana. Boa noite. Em alguns estados ele começará a ser contado na própria terça-feira, enquanto ainda não se fecharam as urnas, mas a revelação sobre a apuração só sairá depois do fechamento das urnas. Veja, Kamala Harris e Donald Trump não poderiam ser mais diferentes entre si. Você tem um bilionário branco de 78 anos de idade que está à direita no espectro do Partido Republicano. Uma mulher negra, também descendente de indiana, com 60 anos de idade, que está um pouco à esquerda do espectro do Partido Democrata. No entanto, os americanos estão indecisos. Se você pegar a maioria, os americanos estão divididos, profundamente divididos, de acordo com as pesquisas. Pode ser que as pesquisas estejam erradas, elas já erraram outras vezes. Mas, em geral, as pesquisas conseguem indicar uma tendência. E qual é a tendência? De que não tem nenhum favorito nessa eleição.